E vamos ao vivo, Nelson Pereira ao vivo pra vocês! E tem a Juliana, e tem a Samara, e outras qualquer Mas elas são todas gostosas, não quer saber nem quem você é E tem menina pra mandar, tem menina pra mandar, tem menina pra mandar E só não pode vacilar, ela vai te ensinar o chucu-chucu à vontade Oi, oi, oi E você pode repetir, e pode, e pode E quando você voltar, não precisa mais pagar Cansei, cansei, de te procurar, e você não quer Se eu não tô nem aí, eu vou procurar, tá no cabaré E lá, tem a Ana Maria, tem a Samara, e outras qualquer Mas elas são todas gostosas, não quer saber nem quem você é E tem menina pra mandar, tem menina pra mandar, tem menina pra mandar E só não pode vacilar, ela vai te ensinar o chucu-chucu à vontade E você pode repetir, e quando você voltar, não precisa mais pagar Manteve o chucu-chucu à vontade Manteve o chucu à vontade Manteve o chucu à vontade